E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. Todo ano me pedem esse vídeo, eu faço e faço de novo, não tem problema nenhum. Vamos bater um papo sobre a Black Friday no ambiente dos jogos de tabuleiro. Mas antes disso, um papo rápido aqui. Cogite apoiar a criação de conteúdo do Aftermath, indo lá no PicPay procurando por Aftermath IBG, escolhendo qualquer um dos três planos ali, que você já me ajuda absurdamente, beleza? Você vai estar participando do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e de sorteios mensais que eu faço para quem é apoiador do canal. Assim que receber a notificação, eu já te coloco no grupo do WhatsApp e só vamos aí me ajudar a criar conteúdo e participar dos sorteios do canal. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade, a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. Há turnos que faz três bolsas para carregar sua coleção do tamanho que ela for com tranquilidade e com segurança. E lembrando que uma dessas bolsas eu sorteio todo mês para quem é apoiador do Aftermath. E a Gurula 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. E antes de partir para o bate-papo sobre a Black Friday, se você é novo por aqui, já se inscreva, dá aquele joinha da confiança, parte. Antes de começar a falar sobre Black Friday, preços, editoras, lojas, o que for, eu quero te lembrar o seguinte, o Aftermath tem um link, se você entrar por esse link na Amazon, tudo que você comprar, você ajuda financeiramente o canal. Você consegue fazer a gente comprar bateria para as máquinas, comprar equipamento novo, enfim. Na descrição do vídeo tem o nosso link para a Amazon, é só você entrar por ele, procurar o jogo que você quiser comprar, que já está fortalecendo. Pode ser qualquer coisa, jogo de tabuleiro, livro, móvel, já compraram geladeira para fortalecer o Aftermath lá. Então tudo que você quiser comprar pela Amazon, inclusive os jogos de tabuleiro, você pode ir pelo link que fortalece a gente. Então se a sua opção da Black Friday, a mais barata for pela Amazon, vai pelo link e dá essa moral para a gente. Agora eu vou repetir um pouco do que eu falei no ano passado, mas para a galera nova que entrou no último mundo e tal, e para reforçar para quem já é da antiga, a margem trabalhada no cenário, no comércio de jogos de tabuleiro, é de mais ou menos 30%. Uma editora, quando ela vende um jogo para uma loja, para um lojista, ele já indica esse 30% de margem de lucro, que é muito baixo dentro do ambiente de comércio. Tem material que você compra, tem equipamento que você compra nas lojas, na internet, que a margem de lucro é 80%, 100% do valor de custo daquele produto. Então a margem trabalhada é meio complicada para os lojistas fazerem grandes descontos. Então o que eu quero dizer com isso? Não espere que as lojas online ou lojas físicas pratiquem descontos acima de 30% por conta própria. Eu sou lojista, sou no meu maior loja, tenho aqui meu estoque, quero vender aquele jogo ali que está meio encalhado. Ele não vai botar mais de 30% de desconto, porque 30% é a margem de negócio dele. Então ele vai botar, sei lá, 25% para ganhar só 5%. Vai botar 20% para ganhar só 10% em cima do que ele investiu. Então vai ser em cima disso que a coisa vai funcionar. Então você quer um jogo, você está vendo ele lá no seu lojista favorito e está vendo que o preço dele está alto. Não espere um desconto maior de 30% do que você está vendo ali. Beleza? Não vai rolar. Não vai rolar 50%, não vai rolar 80%, coisas que você vê em outros produtos da Antia Black Friday. Não vai ter isso. Beleza? Isso falando do lojista puro. O que acontece e que é bem capaz de acontecer esse ano, porque já está rolando, que eu vou falar aqui para vocês, é parceria de editora com lojista ou de editora sozinha vendendo. Nos últimos anos tem rolado isso. Por quê? As editoras conseguem uma margem muito maior de desconto, já que é ela que edita, é ela que produz e ela que vende para o lojista. Então ela consegue uma margem muito melhor. Ela consegue dar um desconto muito maior. Porque se ela botar, por exemplo, o lojista vende por X, a editora vende o mesmo jogo por X, só que aqui o lojista está ganhando só 30%. A editora está ganhando muito mais. Está ganhando os 30% do lojista mais o lucro que ela colocou na hora de produzir o jogo. Então ela pode diminuir esse preço. Ela pode aumentar esse desconto para diminuir o preço. Então pode ser acima de 30%. Por exemplo, essa semana eu recebi um e-mail da Galápagos dizendo que vai ter uma série de jogos dela com até 50% de desconto. Então não espere mais do que 50% de desconto nesse acordo da Galápagos com alguns lojistas. No e-mail, se eu não me engano, ela fala que tem lojistas participantes. Mas eu ainda não vi a lista de quem está participando junto com ela. Ano passado a Conclave fez isso também. Não sei se você não vai fazer. Até o momento não chegou em e-mail nenhum. Beleza? E as outras editoras, geralmente quando fazem, mandam e-mail para quem está cadastrado no newsletter delas. Então se você quiser ficar ligado nisso, vai no site das editoras, se cadastra lá para receber e-mail deles para ficar sabendo do que eles vão colocar em desconto. E volto a repetir. Não espere descontos grandes e nem desconto normal mesmo em lançamentos e jogos que estão bombando. Por quê? Porque o jogo que está bombando, ele vai vender pelo preço que ele já está. Todo mundo quer comprar. Beleza? E lançamento? O cara vai esperar um pouco para poder ver qual é. Mas espere grandes descontos dos jogos encalhados. Tem vários jogos bacanas que já estão no mercado aí há um ótimo tempão. O brasileiro não enxergou ele como um jogo bom. Acabou deixando de lado. Eles acabam recebendo um grande desconto e um grande valor. Quer exemplo disso? Nos últimos anos, o Cry Havoc, que a Galápagos trouxe, o Other Him, que é aquele jogo do Star Wars onde vocês são mercenários e tal, que a Galápagos também trouxe para cá, são dois jogos que não performaram bem de venda, ficaram bem encalhados. Então, o Walter Mavis aparece na Black Friday com desconto absurdo. E são dois jogos maneiríssimos que muita gente não pega porque o jogo está encalhado, o jogo não sei o quê. É muito bom o jogo e está largado lá. Então, fica ligado nisso. Fica ligado em jogos que já foram lançados há mais de um ano, um ano e meio, que podem estar encalhados no estoque das editoras e que as editoras vão querer se livrar deles. Mas isso, num relacionamento com editoras, não esperem isso dos lojistas. Os lojistas não têm como tancar mais de 30% de desconto. Ah, Fabrício, uma loja fez isso. Porra, bota nos comentários aí para eu ver qual é, entendeu? Às vezes essa loja fez parceria com a editora também. Como eu disse, a Galápagos vai fazer parceria com o lojista para dar desconto de até 50% de desconto, para dar até 50% de desconto em um monte de jogo. Tem uns jogos maneiros que eu vi lá e jogos que encalharam, jogos que não venderam. Então, vale a pena você ficar ligado nisso, tá? Na relação da editora com o lojista e nos lojistas não esperar nada mais de 30%. Eu vejo muita gente botando o comentário nas fotos dos jogos que eu coloco quando eu coloco foto no Instagram. Ah, eu vou esperar a Black Friday para ver o preço dele. Porra, não vai, cara. Sacou? A vontade que eu tenho é de virar para o cara e falar assim, pô, não espera não, Bradley, porque não vai ter. Sacou? Mas pode acontecer, então eu deixo para lá. Mas bota isso na cabeça de vocês. Lançamento, jogo que está bombando, jogo hypado, não vai rolar esse preço de desconto. Você pode até conseguir alguma coisa numa compra coletiva, né? Ah, beleza, eu vou comprar esse jogo, mas aí eu vou conseguir um frete grátis porque eu vou passar de um determinado número de valor que vai me dar um frete grátis, ou que vai me dar 5% de desconto, ou que vai me dar 10% de desconto. Mais do que isso, o lojista normal não tem como bancar. Sacou? As editoras podem, então fica ligado nos sites das editoras, fica ligado no que as editoras podem te oferecer. E é aquilo, é editora com bastante título. Essas editoras com menos título, com título mais high-end, com jogos mais caros e tal, dificilmente você vê alguma coisa atrativa. Que vai falar assim, caraca, eu vou botar um dinheiro nisso aí, porque eu vou comprar esse jogo agora, está com preço bom. Dificilmente você vai ver isso. Então fica essa minha dica aí para você, que ou já está cascudo aí no ambiente de jogos de tabuleiro, já toda Black Friday vem com aquela esperança e tal, ou você que é novo, que está acabando de chegar no mercado aí, que não sabe como funciona, fique sabendo, 30% é a margem do lojista, então nunca vai ser mais do que esse valor de desconto e as editoras podem trabalhar mais. Uma outra coisa, a Amazon geralmente ela consegue comprar mais cópias do que os lojistas normais, né? Você vê um lojista, um lojista ele vai comprar, sei lá, um jogo AAA que sai aí, ele vai comprar 5, 6 cópias daquele jogo para poder vender na loja dele. Dificilmente ele vende mais do que isso, sacou? A Amazon não, ela pode chegar e comprar uma quantidade maior desse jogo e negociar um preço melhor com as editoras. Então vale a pena você ficar comparando na Amazon e nos lojistas e nas editoras o preço que está. E se for lá na Amazon, repetindo mais uma vez, na descrição do vídeo tem o link da nossa loja na Amazon. Clicou, vai abrir no seu browser, navega, compra o jogo que você quiser, o que você quiser, entrando pelaquele link que já fortalece a gente, beleza? Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, e espero também que ele seja útil aí para te iluminar nessa Black Friday de 2022. Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.